Salve Santistas, Boletim Santos News na área. Contratação mais polêmica da temporada, uma indicação do técnico Fernando Diniz, o volante Camacho desembarcou na Vila Belmiro cercado de desconfiança e com rejeição aberta de uma parte da torcida. Treinou uma vez no CT Rei Pelé e já foi relacionado para a partida contra o Fluminense. E estreou com a camisa do Peixão na derrota por 1x0 no Maracanã. Mas foi de Camacho a criação da melhor jogada da partida, um lançamento preciso para a infiltração de Marinho nas costas da zaga tricolor. Mas o Rei da América perdeu gol de empate cara a cara com o goleiro. No clássico Sansão, Camacho iniciou a jogada do primeiro gol da partida, um lançamento preciso para Jean Mota, que matou com categoria e tocou para a infiltração de Marinho, que recebeu e bateu no canto do goleiro Thiago Volpi. Uma jogada rápida que deixou sem ação a defesa do São Paulo. E o que era desconfiança virou apoio. Hoje o Camacho é uma certeza na Vila Belmiro. O volante deu qualidade na série de bola e vai ser importante na temporada. Tanto é que já briga pela titularidade com o volante e capitão Alisson. Em quatro jogos, dos quais dois como titular, Camacho teve um índice de 84% de acerto dos passes e sucesso em 82% dos passes longos. Na parte defensiva, o volante de 31 anos ganhou 67% dos duelos. Teve 11 desarmes, 11 interceptações e 22 bolas recuperadas, de acordo com dados do Sofa Score. No empate em 2x2 contra o Grêmio em Porto Alegre, Camacho entrou no lugar do volante Alisson, que sofreu uma lesão no joelho e fez a diferença na partida. O camisa 29 fez um desarme no meio campo e, na sequência da jogada, enfiou uma bola com precisão para a infiltração de Marcos Guilherme, que empatou a partida. Camacho, na apresentação oficial, projetou uma boa temporada na Vila Belmiro. E a cada jogo, a torcida confia que isso vai acontecer. O Santos tem o DNA ofensivo. Eu já trabalhei com ele, Fernando Diniz, algumas vezes. Então, eu entendo a forma como ele quer que a gente jogue. Então, eu acho que isso favorece as minhas características. Por isso que eu mudei, com a esperança de fazer um ano bom e jogar melhor do que eu vinha jogando. O Peixão busca recuperar, em Belo Horizonte, os dois pontos perdidos no empate com o Sport na Vila Belmiro. O Santos enfrenta, neste sábado, o América Mineiro, pela nona rodada do Brasileirão. O Peixão vai em busca da primeira vitória fora de casa. Como visitantes, são duas derrotas e um empate. Já o Coelho ainda não venceu no Horto, mas vem de vitória importante contra o Bahia, em Salvador. É isso, Santistas. Uma sexta tranquila e um ótimo final de semana a todos. Abraço! Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.